Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo, e se você puder me ajudar a compartilhar no vídeo, eu agradeço. Cara, hoje eu vou jogar o jogo mais bem feito do Roblox, de tiro, na minha opinião. Veja isso daqui, meu amigo. Sim, isso daqui é Roblox. Não tô brincando. Tem até um ícone de Roblox aqui. Isso daqui é extremamente insano. Saber que conseguiram criar isso daqui, o Roblox Studio. Bom, cheguei aqui e olha isso, pessoal. Cara, nunca que isso daqui é Roblox, mano, na moral. Tá, ó, só pra provar que tô no Roblox, tá aqui, ó. Tudo isso daqui é configurações do próprio Roblox. E vamos lá procurar os caras aí pra matar, né, aliás, esse é um jogo de tiro. Ó, meu Deus. Subiu! Mas é um jogo extremamente bem feito, mano. Isso daqui é surreal, velho. Olha, ele até... Cara, tem replay, tem replay no jogo. Mano, isso é surreal demais. Vamos lá, então. Mais uma vez. Batei um. Acho que vai ter mais um. Vou roubar o meu kill. Vai ter mais um. Maravilha. Opa. E os gráficos desse jogo aqui me lembram muito o Call of Duty. Ai, meu Deus. Eu errei tudo. Tá bom, né? Meio difícil acertar tiro nesse jogo. A sensibilidade é bem diferente. Mas é isso aí, né? Vamos lá. Ali, ó. Vai, filho. Nossa, eu errei tudo, meu. Ah, meu Deus do céu. Muito difícil pra mim. Tá, eu aprendi a pular replay. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Eu vou ter que ficar um pouquinho mais na safe. Nossa. Finalmente. Ele gosta, mas matei ele. Ai, caramba. Ah, não. Cadê? Tá, agora sim. O FPS tá alto ali, né? Aí, ó. Baixou bastante. Aí, ó. Mas é um jogo muito bem feito, né? Em relação ao Roblox, que é muito mal otimizado. Isso daqui, pelo amor de Deus, é outro nível. Mas eu diminui o gráfico aí. O joguinho continua muito bonito. E agora a jogabilidade bem mudou pra mim. Nossa, não acredito. Beleza, beleza. Foi. Derrota. Tem última morte. Olha que ele. Olha, tem como selecionar. Olha, tem como selecionar. Olha, tem como selecionar. Mano, esse jogo aqui é muito surreal. Se eles fizessem um jogo em outra... Em outra plataforma de criação de jogos. Por exemplo, na Unity. Um jogo desse daqui... Iria competir com o Call of Duty. De primeira ainda. Mas foi feito no Roblox, então não tem como. Vamos lá, vamos continuar. Oh, meu Deus. Nossa, eu erro demais, meu Deus. Difícil, viu? Ah, essa tá de brincadeira. Tá. Aí. Nossa, matei dois. Rapaz. Nossa. Ah, não. Será que tem como... Ah, tem como trocar de arma. Olha a pistolinha, mano. Tô chamando de pistolinha, tá bom aqui pro pessoal? Na pistola eu sou bom demais, filho. Pistola é outra coisa. Nossa, calma. Tem granada também. Um giro. Nossa, na pistola ninguém me pega. Joguei muito Call of Duty na minha vida. Principalmente aquele modo de zumbi lá. Porque eu vivi a de pistolinha porque eu não sabia onde comprar as armas. Olha lá. Ah, nossa, mas eu melhorei bastante. Legal, legal. O meu bugadinho, né, filho? Ah, na moral. O mais engraçado desse jogo é que o pessoal que tá jogando precisa ter um aparelho bem forte, sabe? Então, tipo... O jogo... Ele perde muito público. Oh, meu Deus. Ele perde muito público pelo simples motivo dele ser muito pesado. Ô, caramba. Vou jogar uma granadinha aqui, ó. Ih, eu joguei uma faca. Ali, ó. Ó. Pega a granada. Acertei, né? Opa! Acertei sim. Caramba. Legal. Aqui, ó. Nossa! Não! Tá travando um pouquinho. Ó, vamos lá. Eu vou deixar aqui no 1. O FPS aqui tá alto, porém, quando eu entrar no jogo... Uh, ó. Subiu pra 40. Beleza. Legal. Ó, já mudou bastante, cara. Tá bom. Nossa, agora sim que eu vou matar geral. Ó. Que isso? Ah, nossa. Agora eu tô mal. Ó. Nossa, eu tomei na cara. Não é possível. Interessante. É um mapa novo agora. E esse mapa aqui já não parece tão realista, né? Porque ele... O criador trabalhou muito com pedras aqui, ó. Porque pedra é algo bem complicado. De posicionar e tudo mais. Então eu entendo a dificuldade de ter deixado esse mapa mais realista. Se bem que a neve ali no jogo também, né? Eu consigo deixar a neve bem bonitinha ali. Vamos lá. Jogou uma granada ali, ó. Pra ver se vai dar bom. Pronto. Não. Será que eu tô mudando de queda? Não. Tô mudando de queda. Chega! Opa. Ué. Tô sem som. Nossa, que susto. Eu vou pra filho. Tudo bom? Esse daí pensou muito pra atirar, hein? Ó. Aqui, ó. Tem como matar da faquinha? Deixa eu ver se tem faquinha. Deixa eu ver o porquê do jogo ficou sem volume. O que ficou sem volume? Áudio. Vou me mostrar. Era pra eu estar com volume. Ah, tem faquinha, mas... Ah, é pra jogar. Ai, meu Deus. O cara passou do meu lado ali e foi embora. É que quando você morre, aparece o ícone do perfil da pessoa. É tipo, Roblox, né? Então é meio zoadinho. Opa. Ah. Aqui, ó. Roblox, cara. Na moral, mano. Tá doido. Surreal. Agora... Tu morre. Tu morre, filho. Ah, fiquei ruim de novo. Volta só. Nossa, caramba. Tem física no jogo. É verdade. Mano, isso é surreal. P***, velho. Oita, não, sério? Nossa. Do nada o corpo cai ali, meu. Ó, tem um cara aqui, ó. Vamo lá. Peguei ali de costa, mas não tô nem aí. Morre, carinha. Morre. Ah, meu Deus. Não foi. Mas tudo bem. Opa. Meu Deus. Eu bati a nossa assistência ainda. Ah, meu pai amado. Ah, meu pai. Ai, caramba. Nossa, esse é que foi muito bom. Vamos ver se dá pra... Vamos ver se dá pra... Não, aqui não. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Nossa, filho. Tchau. Pelo amor de Deus. Ó, vai. Nossa, eu rir. Nossa, meu pai amado. Nossa, meu pai amado. Eita, lasqueira. O que foi? Morri. Ah, não. Nossa, que sorte. Nossa, que sorte. Mano, esse jogo aqui é extremamente bem feito. Eu gostei demais. Muito bom mesmo. Não tem como acreditar que isso daqui é Roblox. Se a pessoa olhar isso daqui, o gráfico no máximo, nunca que ela vai perceber. Principalmente esse mapa aqui, que é muito bem feito. Questão de iluminação, detalhes, partículas, objetos. O próprio ambiente do jogo também. Muito bem detalhado. Então, tipo, não tem como a pessoa entrar no jogo aqui, tipo, se ela conhece Roblox, mas ela tem o preconceito dos jogos do Roblox. Tipo, ah, o jogo de Roblox é tudo ruim e tudo mais. Ver uma coisa dessa, ela não vai acreditar de cara, né? Vai ter que provar pra ela que isso daqui realmente é. Então é isso, cara. Muito bom o jogo. Muito bem feito. Eu estou impressionado com a qualidade. Olha, tem como personalizar a arma. Mano, isso daqui é insano, cara. Muito bom mesmo. Olha isso. Nossa, cara, é incrível. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse espetáculo de ver um morrendo mais de 40 vezes e matando 20 pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e do jogo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.